Esse evento altamente inovador no modelo de apresentação, de uma qualidade gigante em termos de conteúdos apresentados. Tenho certeza que vai trazer muitos resultados positivos para a classe contábil do Rio Grande do Norte. A gente deixou isso muito claro, que o que a classe contábil vende? É uma pergunta sempre que a gente tem que colocar muito forte. Qual é o seu produto? O que você vende? Nós, especialmente contabilidade e área de serviço, nós vendemos conhecimento. Nós vendemos, gerar, cuidar das dores dos nossos clientes, gerar valor na vida deles. E isso para gerar valor, se você não tiver conhecimento, isso é impossível, especialmente dentro desses cenários atuais de tecnologias, de coisas, até de comodização de coisas. Então, o que a gente abordou fortemente é uma visão muito pragmática da importância do poder do conhecimento para você cuidar dos negócios e ganhar dinheiro, por que não com isso? A contabilidade é linda, a contabilidade é espetacular, a contabilidade tem um futuro maravilhoso. Mas, como já nos ensinam, Charles Darwin, o mais forte e o mais inteligente que sobrevive é o melhor que se adapta. Então, esse adaptar-se é eterno e fundamental perante uma profissão maravilhosa que é o universo contábil tributário. Obrigado. Obrigado.